Olha galera, uma das coisas que eu mais ouvi ao longo de toda a minha vida, e eu imagino que alguns de vocês também devam ter ouvido, é que não devemos conhecer os nossos ídolos, né? Porque quase todas as vezes a gente vai se deparar com uma situação de decepção. E infelizmente não foi diferente também nesse caso que eu tô prestes a contar pra vocês, que aconteceu em novembro deste ano. Vocês aí que estão me assistindo agora e que provavelmente acompanham o conteúdo de jogos também aqui no YouTube há algum tempo, provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito do Girard Kali. Também conhecido aí pelo nome The Completionist. Pra vocês que não sabem, esse se trata de um canal focado em jogos de videogame com mais de 10 anos de existência. Cujo conteúdo principal são os vídeos onde ele zera os jogos por completo, incluindo missões secundárias, itens secretos, entre outras coisas, e fala se esse jogo em questão vale a pena ser zerado ou não. E bom, parece que ele não é especialista somente no zeramento de games, né? Porque, afinal de contas, ele acabou de fazer o zeramento mais imbecil da sua própria carreira. E eu confesso que não vai ser um vídeo muito fácil pra trazer aqui pra vocês, né? Porque, afinal de contas, eu mesmo era muito fã do Girard aí há muitos anos atrás. E é claro que eu não sou o único também, né? Considerando a quantidade astronômica de pessoas inscritas no canal dele, que eu tenho certeza que o consideravam também como um dos barbudos mais fofos, gentis e gente boa da plataforma. O que, infelizmente, não era bem assim também. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Como que um cara tão amável e gentil assim, com tanto tempo de carreira na plataforma, conseguiu ferrar com tudo uma fração tão pequena de tempo? Bom, vem comigo que eu te explico. Bom, pra que vocês tenham um contexto completo a respeito de toda a situação que aconteceu, vocês precisam entender que o Girard não somente fazia vídeos de jogos na plataforma, como também desde o ano de 2018 ele protagonizava uma maratona chamada Indie Land, onde ele não somente dava mais espaço para novos criadores de jogos indie mostrarem os seus jogos lá, como também arrecadava dinheiro pra uma causa extremamente positiva, que, no caso, era a batalha contra a demência. Uma doença que, infelizmente, é muito comum aí, especialmente nas pessoas mais idosas. Tendo isso em mente, galera, vocês precisam entender que todo o dinheiro arrecadado nessa maratona de lives aí ia pra uma fundação chamada Open Hand, que se tratava de uma organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização e à pesquisa sobre a demência. Criada no ano de 2003 pela própria família do Girard, mas que só se tornou uma ONG, de fato, no ano de 2014, onde a mãe do Girard, infelizmente, veio a falecer depois de uma longa batalha contra essa doença horrível. O que, novamente, é uma situação muito triste de se ver e é mais triste ainda o fato do Girard e toda a sua família terem passado por isso. Então, minhas condolências aí pra todo mundo. Até então, eu creio que vocês conseguiram acompanhar bem, né? Basicamente, a Indie Land e a Open Hand Foundation são duas coisas diferentes, mas as duas eram administradas aí pelo Girard e por toda a sua família. Muito que bem, galera. Voltando, então, novamente pra Indie Land, essa maratona em questão fazia um sucesso absurdo, chegando a acumular o valor total de mais de 600 mil dólares em todos esses anos aí de existência da maratona. Ou seja, do ano de 2018 pra cá, eles acumularam mais de 2.3 milhões de reais, convertidos, no caso, pra moeda aqui do nosso queridíssimo Brasil. Dinheiro esse que, de acordo com o próprio Girard, ia diretamente aí para a pesquisa da cura contra a demência e que nenhum desse dinheiro passava pela mão deles, né? Todo esse dinheiro vai para a pesquisa de dimensão. Nós não tocamos nenhum disso. Nós apenas trabalhamos com as pessoas que precisam do dinheiro e nós ajudamos eles a fazer o seu negócio. Pois é, eu acho que vocês já podem imaginar onde que isso aqui vai dar, né? Bom, rapaziada, a merda toda fedeu quando em novembro desse ano, mais especificamente no mês passado, dois youtubers decidiram levantar uma investigação aí pra saber se, de fato, esse dinheiro estava sendo repassado para as instituições de caridade. E foi graças a essa investigação aí a respeito das finanças da fundação OpenRange, que também era da família do Girard, como eu falei pra vocês, eles descobriram que tinha algo muito errado acontecendo. Esses youtubers em questão se tratavam no Mutahar, do canal Somo Ordinary Gamers, que, diga-se de passagem, é o meu canal favorito aí da plataforma aí há muitos anos já. E o Carl Jobs também, que apesar de ser um canal que eu não conhecia até o presente momento, né, eu verifiquei que ele faz bastante vídeos aí a respeito de speedruns em jogos e tudo mais, que é um conteúdo bem bacana também. Resumidamente, senhoras e senhores, o que eles descobriram foi o seguinte. Esses vídeos em questão que foram postados por eles na época mostravam aí que por meio de um levantamento de documentos de imposto de renda que estão públicos, inclusive, que podem ser checados por qualquer pessoa na internet, mostravam que todo o dinheiro em questão aí nesses últimos quase 10 anos que entrou na conta da Open Hand Foundation, que novamente era administrada pela família do Girardi, nunca havia saído da conta bancária deles. Pois é. Lembra daqueles mais de 600 mil dólares que eu citei pra vocês agora há pouco? Absolutamente nada daquele dinheiro havia saído da conta até então para ser doado para qualquer instituição de caridade. e eu não preciso nem falar pra vocês o quão fudido que é essa situação. Afinal de contas, né, não é como se você aí não esperasse que um dinheiro que você doou pra caridade fosse, eu não sei, doado pra caridade? Basicamente, o único dinheiro que saía de dentro daquela ONG ia para custos de operação que se tratavam de custos aí pra manter a maratona funcionando, como, por exemplo, pagamento de funcionários, conta de luz, entre outras coisas, né? Coisa básica, coisa que você já espera. Só que além desse dinheiro, nada mais saía de lá. Tudo estava acumulado dentro daquela conta e nada havia sido direcionado até então para qualquer instituição de caridade. Bom, depois desse levantamento, os dois youtubers em questão que eu citei pra vocês confirmaram com outras pessoas que isso, de fato, obviamente, né, não era uma coisa normal de se acontecer. E que, dependendo da situação, poderia até mesmo se encaixar como fraude de caridade, né, que é uma parada extremamente séria. Foi aí, então, que eles decidiram entrar em contato com o Gerardi e a sua família pra entender o que havia acontecido, né? Eles enviaram, então, um e-mail pra empresa, né, pra tirar todas as suas dúvidas e receberam aí uma resposta basicamente dizendo que a organização simplesmente não conseguia encontrar uma instituição de caridade confiável pra doar o dinheiro. Eles alegaram, inclusive, que estavam na espera aí de um beneficiário que atendia os seus padrões e que estavam juntando uma quantia mais considerável para a doação porque não queriam que o dinheiro deles fosse direcionado pra algo além da luta contra a demência. Como, por exemplo, pra custos da empresa ou pro salário de um médico que não teria nada a ver com a luta, né? O que, honestamente, na minha cabeça não faz o menor sentido. Primeiramente, o que não faltam aí são exemplos de instituições aí que acumulam doações pequenas aí para chegar no valor considerável para ajudar na luta, né? Isso é uma coisa que a gente vê a todo momento. No caso, várias doações aí de, sei lá, R$10, R$5, R$20, R$50 que vão acumular uma quantia considerável que vai fazer a diferença lá na frente. E, segunda coisa, no que diabos ia ajudar na luta contra essa doença aí um dinheiro mofando dentro de uma conta bancária aí pelos últimos quase 10 anos? Dinheiro esse que, diga-se de passagem, a cada ano que se passa vai desvalorizando mais devido à inflação, né? E eu preciso deixar bem claro pra vocês novamente aqui que nada disso nunca foi dito publicamente pelo Girardi e muito menos pelos seus familiares. Ao invés disso, todas as falas aí, não somente do Girardi, mas por todas as pessoas que estavam envolvidas nessa causa deixavam muito claro que o dinheiro estava indo para as mãos de pessoas que ajudariam nessa luta. Eu sou de gastar dinheiro para a pesquisa de dimência e honrar a minha mãe lenta, tentando ajudar as pessoas que foram impactadas pela dimência, trabalhando com organizações como a USF, a FTA, a Associação da América, a Associação da América, e tantos mais. Só que aí é que vem a cereja do bolo, senhoras e senhores, porque o Mutarrar e o Carl decidiram tentar conversar de uma forma mais direta com o Girardi, né? No caso, por uma caldo Discord, pra tentarem chegar numa solução. E, inclusive, poucos dias antes de eu estar postando esse vídeo aqui pra vocês, a cal foi disponibilizada na íntegra aí para que todas as pessoas possam assistir lá no canal do Mutarrar, por conta de ameaças de processo que ele recebeu do próprio Girardi. E calma que eu já vou chegar lá, velho, a gente já tá chegando na pior parte desse vídeo. Bom, eu vou ver essa cal completa e eu posso garantir pra vocês aí que se trata de uma das coisas mais ridículas e tristes que eu já ouvi na minha vida. Resumidamente, o Girardi afirma que ele teve conhecimento desse problema em questão, que o dinheiro não estava indo para as instituições de caridade no ano de 2022, ou seja, ano passado. Você foi notificado que o dinheiro estava sentindo lá o tempo todo? Eu sabia que ele estava sentindo lá em um determinado ponto e isso me fez proactivamente ir sobre isso. E que desde então ele decidiu se envolver de forma mais direta a fim de resolver esse problema. O que honestamente deixa a situação ainda pior, considerando que ele fez aparições públicas aí falando a respeito da Indie Land e tudo mais e que ele simplesmente decidiu esconder isso do público, sendo que o próprio já sabia dessa questão aí quando esse próximo trecho que vocês vão ver aconteceu. prestou atenção? Pois é, isso foi depois que ele já ficou sabendo da situação e ele decidiu não ser transparente com ninguém e simplesmente fingir que estava tudo bem, que era aquilo mesmo e que o dinheiro de fato estava indo para instituições a favor da luta contra essa doença, o que não era o caso. Além disso, ele passa quase o tempo inteiro da calda do Discord lá com o Mutahari e com o Kral se vitimizando pra caceta, meu nobre. Tentando convencê-los a não trazer essa história público porque isso podia manchar o legado que ele construiu ao longo de todos esses anos e a família dele teria que recomeçar, enfim, aquela ladainha toda lá. O que pelo menos na minha opinião é bem conveniente, considerando que ele não considerou essas questões quando ele ficou sabendo que toda a situação estava rolando lá atrás. Ele simplesmente decidiu se preocupar com isso agora que a situação vai ser exposta? Tentando um thread sobre a charity é um ponto que vai ser o meu entire vida que me engança o que me me engança e eu não quero ir à casa e dizer que todo mundo tem que vem coisa que vem para o meu carreiro e você tem que clôs e encontrar algo para o outro. Eu sei que isso é me dizer isso, eu não quero perguntar para o sympathy ou nada, mas esse tipo de stuff eu tenho seguindo vocês por anos The stuff with Billy Mitchell, Carl, the stuff that you've done with tons of content creators over the years. There's no nuance to this. People are going to see this and they're going to immediately go, that Gerard guy who's been nice to a bunch of people actually isn't very nice overall. Fuck him. Let's get rid of him. And that's the thing that I'm terrified the most because I don't have the power or opportunity for that. It's not in my control. I've got nothing in my pockets to do that. I have nothing. And so that's just where my head's at. I just want to be able to create content and do good in the world. And this is just going to... Even if I survive this somehow, even if this is like... People are like, well, whatever. That's how it is. It's going to take the passion out of what I do. Ao invés disso, ele optou por ser totalmente desrespeitoso com o seu público e especialmente com as pessoas que doaram aí dentro da maratona dele, achando que o dinheiro ia para uma causa positiva, sendo que não estava indo. Até porque eu tenho certeza que ninguém doaria um dólar sequer se eles soubessem que o dinheiro ia ficar mofando e apodrecendo aí, perdendo valor dentro de uma conta bancária, ao invés de ir para a luta contra essa doença horrível. Coisa que o próprio Girardi afirmou várias vezes aí que o dinheiro estava indo para lá. All that money goes to Dimension Research. We don't touch any of it. We just work with the people who do need the money and we help them do their thing. Bom, poucos dias depois dessa Carl extremamente desconfortável, né? Os vídeos em questão foram postados, né? O vídeo do Mutahari, o vídeo do Carl, né? E aí toda a internet viu o que estava acontecendo e, como esperado, foram cobrar um posicionamento do Girardi. Coisa que acabou não vindo à tona aí pelas próximas três semanas. Então vocês imaginam aí que devem ter sido semanas bem caóticas aí para todo mundo, né? Nesse meio tempo, começou a rolar uma guerra na internet, especialmente lá no Twitter, né? E amigos do Girardi, inclusive, se pronunciaram aí a favor dele. Como, por exemplo, o ProGirardi, inclusive reclamando nesse tweet que vocês estão vendo agora, que ninguém nem sequer foi atrás para ver o lado do Girardi, sendo que o lado dele literalmente aparece no vídeo dos caras, né? A Carl lá dele falando o lado dele, mas enfim, né? O cara simplesmente não assistiu o vídeo e decidiu cobrar dos caras um bagulho que não existia. Mas é aquela clássica história, né? Para algumas pessoas, a culpa não é de quem fez a merda. A culpa é de quem expõe a merda que a outra pessoa fez, né? Enfim, aquela lógica de bosta lá que eu já estou acostumado a ver aqui na internet. Dentro de toda essa situação, acabou dando uma merda do cacete também, quando uma página do Twitter chamada Dexerto fez um post afirmando que o The Completionist estava sendo acusado de embolsar os fundos doados para a instituição. Quando, na verdade, isso era mentira. E nenhuma das duas pessoas que fizeram aí todo aquele levantamento, toda aquela investigação, nunca afirmaram isso. O dinheiro não estava sendo tirado da conta da instituição deles para ser colocado no bolso do Girardi, não. O dinheiro estava parado na conta da instituição deles, nunca sequer foi tirado de lá, muito menos movimentado dentro da parada. Ou seja, a internet basicamente virou um caos nesse último mês aí. Durante esse tempo de ausência do Girardi, mais questões polêmicas foram levantadas aí a respeito da fundação Open Hand. Como, por exemplo, o fato de que, aparentemente, eles não estavam declarando todo o dinheiro que era acumulado pela instituição. Tendo em vista que eles também organizavam até mesmo um torneio de golfe anual com vários patrocinadores como Monster, Coca-Cola, entre vários outros. Mas que, aparentemente, não trazia nenhum dinheiro para dentro da conta da Open Hand. Ou, pelo menos, não dinheiro declarado. Sério, galera, foi tanta coisa absurda que acabou sendo descoberta a respeito dessa fundação aí que, se eu tentar resumir tudo para vocês, eu vou passar os próximos 50 minutos aqui tentando explicar detalhe por detalhe, tá? Então, eu só queria passar esse resumo aqui bem resumido para vocês. E eu recomendo que vocês aí assistam os vídeos originais aí tanto do Mutahar quanto do Carl. Porque tudo lá é mostrado de forma extremamente clara e também muito explicado. Eles mostram como você pode fazer esse levantamento no site, mostram documento por documento, dando destaque ao que precisa ser destacado, né? Então, se você tem algum conhecimento inglês, se você consegue acompanhar vídeo em inglês, recomendo que vocês assistam. Os vídeos estão aqui embaixo na descrição também. Entretanto, galera, a história chegou no seu ápice quando quase três semanas depois aí de não ter falado absolutamente nada, o Girardi veio a público dar o seu pronunciamento. E eu só não digo que foi o pior pronunciamento que eu já vi na internet porque, bom, tem piores aqui, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu vou falar sobre isso outro dia, não vou nem entrar em detalhes aqui. Só que dentro de toda essa merda que tava rolando, pelo menos uma coisa positiva aconteceu que, no caso, foi a doação de todo o dinheiro que estava na conta do Open Hand que foi repassada pra uma instituição de caridade que estava na luta contra a cura dessa doença, né? A doação foi feita no dia 29 de novembro e, convenhamos, né? Foi super fácil, né? Tudo que precisou ser feito foi em uma empresa ser exposta lá guardando dinheiro há quase 10 anos sem repassar pra instituições, né? Super tranquilo, assim, ó. Meus parabéns. Meus parabéns. Mas é aquela coisa, né? Antes tarde do que nunca, eu acho. Agora, voltando novamente aí ao vídeo resposta do Girardi que tem um pouco menos aí de 20 minutos de duração. Bom, o que eu posso falar a respeito desse vídeo resposta, né? Se eu não queria enfiar uma vassoura inteira no meu rabo ao longo de toda essa treta, esse vídeo mudou completamente a situação, tá? Porque a vassoura entrou, meu consagrado e entrou com gosto. Aquele mesmo cara lá na calma anterior que eu citei pra vocês aqui do Discord que parecia com um moleque de 10 anos aí que foi pego no flagra roubando bala de iogurte na venda da esquina de repente virou um galo bolado, peitudo, tá ligado? Batendo aqui o pau na mesa e falando não, veja bem eu vou botar pra lascar. E basicamente ameaçou de processo aí as duas pessoas que levaram essa investigação que no caso é o Mutahar e o Carl. Meus parabéns. Eu devo dizer que definitivamente não é a melhor postura que você tem que ter numa situação dessa onde você tá claramente errado, né? Mano, eu real não entendo. Qual que é a porcaria da dificuldade de assumir que fez merda e pedir desculpa? Não é como se tivesse sido uma situação da palavra de um contra a palavra de outro que o cara estivesse tentando argumentar. Não, não. Ele tá errado. Todas as provas, todos os documentos públicos que foram levantados aí estão disponíveis para que todas as pessoas vejam, mostram a postura de merda que o Girardi e toda a sua família teve ao longo desses anos de empresa. E que, inclusive, foi confirmado pelo próprio Girardi naquela cal e pelo irmão dele também no e-mail que é um dos responsáveis da empresa. A partir do momento que vocês decidiram não serem transparentes aí com todo o público que acompanha vocês aí e decidiram fingir que nada tava acontecendo e tiveram que ser expostos aí de uma forma extremamente chata, isso já mostra um desrespeito imenso da parte de vocês. Vocês deveriam ter deixado o pessoal ciente da situação. E eu tenho certeza que se ele tivesse chegado a público e falado algo do tipo gente, é o seguinte, fizemos merda. Eu achei que o dinheiro de fato estava sendo doado para as instituições e depois eu vim a descobrir que não estava e aí eu acabei não sendo transparente com vocês porque eu estava esperando os trâmites e acharam uma instituição certa para fazer a doação e eu errei, especialmente mentindo falando que o dinheiro estava indo para essas instituições. Então, por isso, eu peço mil desculpas e eu vou me prontificar aqui a fazer a coisa correta daqui pra frente e eu peço para que vocês me deem uma segunda chance para mostrar que eu mudei de fato. Aí talvez vocês teriam conseguido limpar um pouco a merda que foi jogada no ventilador. Mas não, o que o Gerard decidiu fazer? Ameaçar as pessoas que fizeram esse levantamento aí de processo. E não só isso, como tentar culpabilizar o público aí de uma forma, meio que falando, ó, mas veja bem, eu sinto muito que vocês se sentiram dessa forma. Eu sinto muito se na verdade vocês entenderam isso. Eu estou desculpado que eu não fosse mais direto em relação ao time da Fundação para fazer donações e que eu fiz declarações que possam impor que donações foram feitas quando eles ainda não foram. Todo esse dinheiro vai para a pesquisa de Dementia. Nós não toquemos nenhum disso, nós apenas trabalhamos com as pessoas que precisam do dinheiro e nós ajudamos a fazer o seu negócio. Cara, esse foi um vídeo de resposta podre, triste e que não parece ter sido nem um pouco honesto, né? Literalmente parece que ele estava lendo um script de advogados, o que eu honestamente tenho 90% de certeza que foi o caso. E é claro que isso também não caiu bem para o público, né? Considerando não somente a quantidade absurda de inscritos que ele perdeu, como também o hate que ele tomou aí por conta de toda essa situação absurda. E, honestamente, ninguém sabe o que vai ser dele daqui pra frente. Mas sabe qual é a parte mais triste disso tudo? Toda essa merda aí, toda essa bagunça que aconteceu, mancha o legado de uma causa que foi criada por conta de uma mãe que faleceu por uma doença horrível. Mãe de um cabra que até então todo mundo achava que era uma pessoa extremamente gentil, gente boa, carismática e que, infelizmente, se mostrou não ser o caso. Como eu falei aqui pra vocês, eu adorava os vídeos desse cara. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já não maratonei os vídeos de Mario, de Sonic e de Kingdom Hearts que ele fez no canal. Então, cara, isso é muito decepcionante de ver. É muito triste. Eu fico imaginando a cara dos funcionários da empresa que acreditavam nessa causa, né? Das pessoas que doaram, das pessoas que simpatizavam com a causa por terem familiares aí que sofrem com esse problema. Eu mesmo, infelizmente, passo por isso, porque a minha avó, por parte de pai, tá lutando contra essa doença também. E, cara, é uma das coisas mais tristes de você ver, cara. Eu não desejo isso pra ninguém. É algo que você definitivamente não quer passar e muito menos quer ver alguém passando por essa situação. É muito bosta. É muito bosta, né? No final das contas, galera, eu acho que o melhor aprendizado que a gente pode tirar com base em toda essa situação é que, cara, sejam transparentes com as pessoas que te acompanham. Toda essa merda poderia ter sido evitada se o Girardi tivesse sido honesto com as pessoas lá atrás quando ele ficou sabendo desse problema e tivesse vindo a público pra falar a respeito da situação, pra explicar que, na verdade, o dinheiro estava lá, que eles estavam aguardando pra repassarem o dinheiro de uma forma positiva e tivesse sido honesto ao invés de ter mentido pras pessoas. E que, especialmente, se o tivesse acontecido antes de outras pessoas precisarem expor-se à situação por ele. E aí, nessa brincadeira, o cara acabou com a própria carreira. De uma forma extremamente idiota que poderia ter sido evitada. E tendo em vista a repercussão de todo o público, eu não vejo muito como esse cara pode voltar a ser o que ele era antes. Eu, honestamente, não vejo. Posso até queimar minha língua futuramente e que, de fato, ele possa se reinventar e mostrou que é uma pessoa melhor. Mas, cara, tendo em vista tudo o que aconteceu, o desrespeito que foi toda essa situação, ainda mais levando em consideração que era algo pra ser de caridade, tá ligado? Era uma situação que, no final das contas, era pra ser uma luta contra uma doença que afeta milhares de famílias aí no mundo inteiro, cara. E, mano, isso é muito triste, isso é muito bosta, cara. Isso só deixa a situação pior pra mim. Mas, enfim, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham entendido toda a situação, né, que eu tenha conseguido resumir pra vocês. E, se vocês gostaram desse vídeo aí, não se esqueçam de mostrar o apoio, deixem um like, então, espero que vocês tenham gostado e comentem aí embaixo também se tem algum caso que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu explique e que eu dê a minha opinião a respeito também. No mais, galera, a gente se vê na próxima. Fiquem bem, um beijo, valeu, falou até mais, é nóis e tchau.